Estamos revolucionando a maneira como você cuida do seu futuro e como vive o presente. XP Corretora de Seguros, o maior marketplace independente de seguros de vida e previdência. Inovamos a previdência privada no Brasil, criando o primeiro plano com taxa zero, o primeiro plano ESG e o primeiro plano em criptomoedas. Temos a primeira plataforma com portabilidade online do país e hoje somos os líderes em captação, não mais os grandes bancos. Em seguros de vida, temos um foco cada vez maior na consultoria personalizada para auxiliar no planejamento financeiro completo dos nossos clientes. XP Corretora de Seguros, garanta um futuro e um presente, perto do que te faz feliz. Para começar, acesse xpi.com.br ou baixe o aplicativo e abra sua conta. Para que você tenha te Nope. Para começar, acesse xpi.com.br ou baixe o aplicativo e abraçou.